...causada ali, a dor... ...esse rápido, o filho já é um movimento do cagá, ele ficou ouvindo... ...o filho está esquiando. Mais esse aqui, a porta... ...e aí, o problema está ficando de barro é de banho ...o atentacionalmente, já estou com o fim. Sim, é... ...que é raro, né? . 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 O que é que é que é normal? O que é que é que é normal? O que é que é normal? O que é que é normal? Depois me deu o número dele, que eu já ligava aí. Rapaz, é, fica só pra ele, pode ficar jogando pra caramba. Sempre que eu gostei de jogar, é, sabe, né? Uma família, ele foge demais. Se eu pescar uma pessoa para lá fora, é. Se eu passei, se eu passei na batada sheco. E o pior, o seu jogo acabou a batêゴla? Eu não sei saber nada. Eu não sei saber nada. Eu não sei saber nada. Num temporal. Eu não sei saber nada. Eu não sei saber nada. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Aí ele aí. Vamos. Tá bom. Tem que meia hora lá fora, o temporal bateu. A luta cresceu. E agora? Oi, eu decidi. Eu não percebi. Eu sempre peço. Eu não percebi. Eu sabia que era da sua vida. Tá brincadeira. Tá com ela, as vitórias. E é pra ele. A carregar. Vem pra mim. Se der problema. Se der problema. Eu não sei. Eu vou contar mesmo. Se der problema. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. E tão safado quanto ele. Eu não tinha nada a ver que ele só tem tarde com o que ele fez. Mas eu não ia dizer isso. Eu também não fome, eu não ia dizer isso. Eu também não fome, eu não ia dizer isso. Ah, de corno! Que piada! Você era o corno da piada. Escolha ele. Mas essa vez... Eu sou o fim. Os eles eram um bom melhor. Eu sou o fim, eu só tava aqui. Eu não sei de nada. 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 Não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu já falei isso. Mas eu sei de nada. Em 2013, 2013... E o último torno dele, Vamos falar de garantia dos outros, oito anos que ela estava aqui com o velho, e a gente tinha todo ano. De 2016, a gente tinha todo ano. Aí Zé Maria, Zé Maria Rafael Leite. Foi pro torneio. Como ele gostaria de estar sozinho. Depois chegou lá então. E aí estava no Iaço. Aí, cadê Zé? Zé foi pro torneio. Que torneio? Ele foi pro torneio lá em Gareneiro. Mas eu estou em Gareneiro uma semana aqui. Aí ele voltou. Depois chegou lá no Iaço. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Rapaz, do pior que eu cheguei lá e perdi. Vem cá. Vai fazer torneio com mil e adultos. Um gato tem gato desse. Porque os caras estavam lá apontando. Aí os caras disseram. Não, seu Deus. Seu Deus, você vai aqui. Eu vou ver aí. Aí, na outra semana ele disse. Zé, vamos comigo. Você vai comigo de carona. Não paga casuinha. Não paga nada. Meu Deus. Eu não vou no mesmo torneio duas vezes. Aí eu fui sozinho. Olha, Iaracar. Não, isso é difícil. Só quem foi no último torneio do canal, eu sou ninguém. Mais ninguém. O último representante de Sérgio foi eu. Zé. Agora, em dois mil e seis. E aí trajamos com o povo. Onde tinha dois a um. Onde me tirou. Onde me tirou. Onde ficou espalhinho com dois a um. Ah, você também não. É, não. Não fazia uma coisa. Não fazia um aninho. Eu passei um aninho. Eu passei um aninho. Aí, dentro desse braço ficou. Onde tem dois nomes de virar. Eu ganhei a primeira, a segunda e a terceira. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. A ver. Porque, quem busca essa coisa... A ver. Para a gente, meu Deus. A ver. TroACHral. É. Na ver. Terra. Malha, ainti. Tá nico. Ra succ. Ahí oiful. food. E confused. Ioinho. A gente vai dar um portal aí. 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 A gente vai dar um portal. A gente vai dar um portal aí. A gente vai dar um portal aí. A gente vai dar um portal. 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 Obrigado. 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 O que é que eu sou? Boa noite. 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 Boa. Boa noite. 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 Boa noite.